No vídeo de hoje vamos te apresentar um dos lugares mais lindos do sul de Minas, a Cachoeira do Juju localizada em Baipendi. Muito conhecida por sua borda infinita, a cachoeira é perfeita para quem quer relaxar e se desconectar da correria do dia a dia. Mas não é só isso que vou mostrar por aqui, vou aproveitar para dar uma dica de hospedagem incrível, o chalé do Juju. Ele fica pertinho da cachoeira, bem no meio da natureza, e é uma ótima opção para quem quer aproveitar tudo que esse lugar tem a oferecer sem abrir mão do conforto. Eles possuem cozinha completa com todos os utensílios e podem receber até 4 pessoas. E à vista, sem palavras. Então, se você está planejando sua próxima aventura ou simplesmente quer conhecer mais sobre as belezas de Minas Gerais, fica comigo até o final que eu vou te mostrar cada detalhe desse passeio. A Cachoeira do Juju. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em Baipendi, sul de Minas, e dessa vez a gente vai trazer para vocês uma dica de hospedagem no chalé, que é o chalé do Juju e que recebe isso nome por causa da Cachoeira do Juju que está logo aqui. Escuta esse barulho de água, olha. Está vendo só? A Cachoeira do Juju está aqui perto. Antes de mostrar a cachoeira, vou mostrar o chalé para vocês. Vem aqui comigo. Logo na entrada, a gente tem essa varanda. A varanda é bem grande, tem uma rede ali negar. Tem essa rede para você descansar aqui um pouquinho, curtir o finalzinho de tarde. Olha como é que essa varanda é grande. Olha o tamanho. Vai até lá na frente. E aqui, se você chegar bem no cantinho, eu não sei se vai dar para ver, a gente consegue ver a Cachoeira do Juju, que está logo ali atrás. Vou mostrar para vocês a parte interna. Logo aqui na entrada, você tem uma mesa, para você tomar seu café do manhã. Se você vier trabalhar de home office, inclusive você tem Wi-Fi aqui. A verdade é muito boa de Wi-Fi, a gente trabalha em edição de vídeo aqui tranquilamente. Então tem essa mesa aqui para você trabalhar, tomar seu café, para você almoçar. Frigol bear, churrasqueira elétrica, fogão quatro bocas com forno. Tem todos os utensílios que você utilizar. Tem panela de pressão, tem frigideira, tem tudo que você utilizar. Prato, copo, de toda maneira possível. Cafeteira elétrica, air fryer, liquidificador. Tem até um kit de fundi, você vê com os amigos para fazer à noite aí. Essa bancada, que é outra opção, né? Outro lugar para você tomar seu café da manhã. Ou se você estiver tomando cervejinha à noite com os amigos aqui. Eu estou falando para os amigos porque o chalé recebe até quatro pessoas, tá? Tem duas camas de casal. Uma cama de casal aqui embaixo e uma cama de casal lá em cima. Eu vou mostrar aqui de baixo para vocês, olha. É uma cama bem grande, bem grandona mesmo. Tem TV, tá? Com acesso a Netflix. E tem essa janelona de vidro aqui, ó. Com a vista bem bonita. Olha aqui. Essas montanhas. Que vista bonita que você tem. Aqui é bonito você ver o pôr do sol, tá? Você vê o pôr do sol certinho. Do lado de cá. Vem aqui. A gente tem a outra saída para o chalé, né? Outra porta aqui. Essa porta fechada. É o banheiro com chuveira que se dá a gás. Você não passa frio, pode vir despreocupado. E no andar de cima, como eu disse, tem mais uma cama de casal e uma varanda bem bonita. Eu vou lá subir e mostrar para vocês. Pausa aí um pouquinho. Para o pessoal vir conhecer aqui em cima. Minha parte mais bonita de chalé é essa aqui de cima. Vem cá. Bom, o andar de cima, como eu disse, a gente tem mais uma cama de casal. E tem esse deck, essa varanda aqui, ó. Você dormir aqui em cima, deixar só na janela de vidro, você amanhece com um céu muito bonito. E o pôr do sol aqui é muito bonito. Vem cá, amor. Olha só. Um deck com vista para todas as montanhas. E logo aqui, a cachoeira. Logo ali, a cachoeira do Juju. Que é a cachoeira que dá nome para o chalé. Olha como é que ela é bonita. Bem bacana, né? Olha só. Eles estão construindo outro chalé. A princípio, é só um chalé que eles têm aqui. Mas eles estão construindo outro chalé aqui do lado. E estão fazendo também um restaurante. Para atender os hóspedes e para atender os turistas da região. Olha, agora a gente vai pegar. Vai trocar de roupa. E vai dar um chego lá na cachoeira do Juju. Se você não conhece ainda, como eu disse antes, é uma das cachoeiras mais bonitas aqui da região. Que o pessoal mais gosta de visitar. E a gente vai mostrar para vocês. Tem uma trilha exclusiva, tá? A entrada original, você tem que subir lá para cima. Apagar o estacionamento e subir. Esse é uma trilha aqui dentro da hospedagem. Que vai até a cachoeira. 15 minutos. Trilha super tranquila. Vem conhecer com a gente. Estamos saindo aqui do chalé do Juju. Para levar vocês para conhecer a cachoeira que dá nome ao chalé. Que é a cachoeira do Juju. Eles têm uma trilha aqui dentro da propriedade mesmo. São 15 minutos mais ou menos de caminhada. É um pouco elevado, né? Essa trilha. Mas já sai direto na cachoeira. Você não precisa ir lá na portaria, lá em cima. Para depois subir. Vamos lá conhecer essa trilha aqui. A trilha tem início então nesse erco aqui. Você vai passar nesse portal. E tem aqui a trilha. Cachoeira do Juju. Vamos subir. A trilha para chegar à cachoeira, embora seja mais íngreme, é bem curta e demarcada. E em menos de 15 minutos chegamos ao nosso destino. A cachoeira do Juju possui vários postos para banho. Alguns mais rasos e outros mais fundos para quem curte o mergulho. Além de possuir uma das bordas infinitas mais lindas da região. A節ura do Juju. Apoio do Juju. AÉtua do Juju. Aprende o Juju. Ajuda do Juju. Parque Indy tem sido destacado pelo crescimento no ecoturismo, e se você curte montanhas e cachoeiras, esse lugar precisa estar no seu roteiro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e deixar um comentário. Um abraço e até a próxima.